Dá uma olhada naquele papel ali, vê se você tem que assinar alguma coisa lá. Qual o papel? Você tá vendo lá as músicas que estão tocando? Tá entendendo? Tô. Então, vê um monte de música lá. Veja as músicas boas, você canta ela lá. E se precisar, você me chama e eu, porque eu vou lá também. Você vai? Vou. E aí nós já emendamos. Tá bom. Tá tudo bem com você? Tá tudo bem? Tudo bem. O que você tá sentindo? Nada. Nada? Ah, que bom. Eu tô, tá tudo bom, cara. Tá tudo bom. Tá tudo bom mesmo? Precisa trocar essa coisa daqui. Vamos lá cuidar dessa... Papel ali. Tá bom. Calma aí. Então tá. Fica tranquilo. Tá bom? Vai. Fica tranquilo. Pronto. Tá bom? Deixa eu ligar o ventilador que você tá com calor, viu? Tá suando aí. Vai com Deus. Amém. Beleza? Tá bom. Tchau. Tá bom. Tá bom.